Pessoal, olha que pergunta interessante. A paciente vai operar de pedra na vesícula e me perguntou que mesmo a cirurgia dela sendo proposta por videocirurgia, se existia a possibilidade de ser aberta à cirurgia. Mas eu vou logo adiantando, que pode ser necessário sim. Mas se quiser saber, você já sabe. É só continuar comigo que eu vou explicar tudo, tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E nesse canal, como vocês sabem, a gente dedica ao mundo da cirurgia. E se ele for útil para você no final, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Não custa nada. Vamos à pergunta. Pessoal, olha que interessante. Essa paciente está com a cirurgia agendada para retirada de pedra na vesícula, que é o nome de colestectomia. E todo mundo que acompanha vídeo de pedra na vesícula sabe que a cirurgia de pedra na vesícula tem dois tipos. O tipo que é feita por vídeo, que é o que o pessoal chama de cirurgia a laser, mas nós não usamos laser, tem até um vídeo falando sobre isso aqui, que se dá o nome de colestectomia videolaparoscópica, que nós utilizamos vídeo para operar. E tem a cirurgia aberta, que é a colestectomia aberta, que é aquela que tem aquela incisãozinha debaixo da costela do lado direito, que eu estou mostrando a imagem para vocês. Essa paciente já está com a sua cirurgia agendada e a cirurgia dela vai ser realizada por vídeo. Mas ela me perguntou, doutor, pode ter necessidade de abrir mesmo a cirurgia sendo por vídeo? E de forma pragmática e direta? Sim, pode sim ocorrer a necessidade de converter, de abrir a barriga do paciente, mesmo que a cirurgia seja por vídeo. Quando nós operamos por vídeo, pessoal, nós utilizamos uma câmera para que nós possamos ver dentro da barriga, através de um monitor, de uma televisão, e assim executar aquela cirurgia com pinças. É lógico que isso torna a imagem muito melhor do que você operar com uma barriga aberta, já que você tem uma imagem muito mais nítida e muito maior do local onde você está trabalhando, onde você está operando. Porém, existem algumas situações bem específicas de cirurgias que evoluem com algum grau de complicação, principalmente sangramentos vultuosos, que há necessidade de fazer a conversão, de abrir a barriga do paciente, porque aquele caso se torna uma emergência. E ali nós estamos zelando pela vida do paciente. Já que muitas vezes, dependendo do grau de sangramento, você não vai conseguir resolver ele através da vídeo cirurgia. Em algumas outras situações, em pacientes que já tiveram a barriga extremamente manipuladas, com vários processos infecciosos e inflamatórios, com múltiplas cirurgias naquela barriga, também muitas vezes se torna uma barriga muito difícil de você trabalhar através da vídeo cirurgia. O que muitas vezes também pode ser necessário fazer a cirurgia aberta, ser convertida para uma cirurgia aberta. Uma vez o paciente me perguntou se dando problema no aparelho, também não poderia ser necessário abrir o paciente. E de certa forma é uma pergunta bem coerente, porque você imagina, nós só operamos por vídeo, porque existe um equipamento próprio para isso. Logo, se esse equipamento tiver algum problema, algum defeito, como nós vamos operar por vídeo? Seria necessário fazer a abertura. Só que em medicina, nós temos que trabalhar com margem de segurança. E isso envolve duplicidade dos equipamentos que nós estamos utilizando. Então, todo material que é essencial para um procedimento cirúrgico, nunca pode existir só um. Sempre tem que ter reserva, para que no caso de que um falhe, e lógico, tudo pode falhar, exista outro para que aquele paciente não venha a ter prejuízo no seu procedimento cirúrgico. Pessoal, espero que tenham entendido. Eu faço esse conteúdo com imenso prazer. Eu recebo muito carinho de vocês. Eu tenho repetido isso diariamente. Isso me deixa muito feliz. Se esse conteúdo foi útil para vocês, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. E com isso, você recebe vídeo quase que diário sobre o mundo da cirurgia. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá, diariamente, eu estou publicando assuntos de cirurgia. E abro caixinha de perguntas para que nós possamos interagir. Abraço, pessoal! Tchau!